Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários. Eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pro nosso amado, venerado, idolatrado, melhor versus pior. Hoje, gente, vocês pediram muito, versão pizza. E mais, no Rio de Janeiro! Pra quem não tá entendendo nada, eu estou morando no Rio de Janeiro por um tempo indeterminado. Pois eu estou gravando um filme. E aí, pra não deixar você sem vídeo, eu tô fazendo uma série chamada Rio de Janeiro. Em que eu vou provar todos melhor versus pior. E mais barato versus mais caro. Que vocês me mandarem aqui. Ou seja, de cara nesse vídeo, vocês já vão comentar quais os alimentos que vocês querem ver aqui. De melhor versus pior. E de barato versus caro. Fechou? Então agora, bora lá pro aplicativo. Bom, já abri aqui o aplicativo. Digitei pizza. Vamos ver algumas pizzas do Rio de Janeiro. Tem imagens, olha que bem são. Ó, pizza de mozzarella. Pizza calabresa. Hum, eu vou pegar uma doce, hein? Eu tô doida pra comer uma pizza doce. E aí, né? Já podemos comparar, assim, provar. Em suma, vamos ordenar por avaliação. Então é o seguinte, eu acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor pizza do aplicativo. Que, neste caso, é 5.0. É a melhor avaliação do aplicativo. Então, como eu sempre falo, a gente já cria aquela expectativa, né? Que vai ver a massa gostosinha, com recheio maravilhoso. Hum, uma bordinha deliciosa. Porém, em contrapartida, temos a pior avaliação. Que eu acho que é a pior avaliação já existente nas avaliações deste canal. Que, neste caso, é 1.8. Gente, eu não lembro se em todos esses vídeos que eu já fiz de melhor versus pior, se teve abaixo de 2. Eu juro pra vocês que eu não lembro, mas se teve, foi tipo 1. Porque as mais baixas é tipo 2.3, 2.6. Essa é 1.8. É muito ruim. É muito ruim. E é o seguinte, como eu vou comparar pizzas, eu pensei aqui, né? Seria maravilhoso ter sabores salgados e, claro, doces também, né? Por isso, eu pedi uma pizza de 30 centímetros de frango com catupiry e 4 queijos em cada pizzaria. E também, pedir uma pizza pequena de morango com nutella em cada estabelecimento. Então, vamos à informação que não pode faltar, que vocês são muito curiosos, que são os valores. A pizza de 30 centímetros salgada de 2 sabores, a melhor avaliação, custou 70 reais e 50 centavos. E a pizza doce de 20 centímetros custou 46 reais. Já na pior avaliação, a pizza de 30 centímetros de 2 sabores salgados, custou 37 reais e 90 centavos. Enquanto a doce de 23 centímetros de morango com nutella, custou 31 reais e 90 centavos. A ótima notícia é que os motoboys já estão a caminho e, enquanto a gente aguarda juntinhos, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Lembra daquilo que eu pedi lá no início? Se você não comentou, comenta agora e se inscreve nesse canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Eu faço fundo musical. Chegaram... Gente, que pizza bonita, hein? Tô impressionada. Essa é a pizza salgada, de frango com catupiry, 4 queijos e essa é a doce de morango com nutella, da melhor avaliação. E essa é a pizza de frango com catupiry e 4 queijos, da pior avaliação. E aqui está a de morango com nutella, da pior avaliação. Vou falar uma coisa aqui, visivelmente falando, essa aqui parece ser nutella, a de pior avaliação. E essa não tá nada com cara de nutella, só se ela tiver nutella embaixo, mas isso aqui parece só um chocolatinho. Mas, né, só saberemos quando provarmos. Então lá vamos nós ao que interessa. Eu peguei um pedaço de cada. No caso, vou mostrar aqui pra vocês. Essa é a de frango com catupiry, da pior avaliação. Percebe-se que ela é bem fininha, bem fininha mesmo. E ela não tem muito frango também, né? Tipo assim, tem um frango a cada 10 centímetros. E essa é a de 4 queijos, que aí nesse caso, né, tem uns queijos sim. Porém, gente, olha o tanto que é fina. Muito fina. Mas, uma coisa que eu amei é que ela é muito crocante. E vocês sabem que eu amo coisa crocante, então, isso pra mim é muito bom. E agora, vamos parar de melhor avaliação. Vou mostrar aqui pra vocês. Frango com catupiry. Olha a diferença... A diferença do tanto de recheio de uma e de outra. A massa não é tanta diferença, porém, a quantidade de recheio é absurda. Temos bastante frango, bastante catupiry. E aqui temos 4 queijos. Olha o meu pai. Tem muito queijo aí. Tem mais de 4, pra você ser bem sincera. Enfim, vamos provar que eu tô realmente morrendo de fome. E vai ser delicioso. Como de costume, vou começar pela de pior avaliação. De frango com catupiry. Uma observação, tá? Que ela tá... Eu vou falar que ela tá meio gelada, mas não tá meio. Ela tá gelada. Tá bem gelada. Bem gelada. Saborosa. Bem saborosa. Ela tem, parece, um molhinho vermelho aqui no meio. Queijinho. E alguns fiapos de frango. Porque, realmente, frango, assim, não tem muito não. Mas ela é saborosa. Só que ela poderia tá quente. E, infelizmente, aqui eu não tenho um micro-ondas pra esquentar. Então, é isso mesmo. É o que chegou mesmo que a gente vai comer. Hum. Hum. É a melhor pizza que eu já comi? Jamais. Quase? Também jamais. Meio termo? Também jamais. Mas 1.8 realmente é surpreendente. Não dá pra 1.8. Ela é mais saborosa que 1.8. Mas não é... Ótimo. Maravilhoso? Não. Então, eu vou provar a diferença do Peri da melhor avaliação. Pra gente poder comparar. Essa tá quentinha. Que felicidade. Eu já tô chocada. Ótimo. Tem uma diferença muito grande da massa delas. Óbvio que essa aqui praticamente não tem recheio. Mas, ó. Uma massa, ela é bem mais molinha. E essa aqui, eu acho que também é pela quantidade de recheio que tem em cima, né? Que acaba amolecendo automaticamente a massa. Mas ela não é tão... Tão torradinha. Essa aqui, ela já é mais. Percebem? Então, vamos lá. Hora da verdade. Observem a quantidade de frango que tem nessa pizza. Tudo que a outra não tem, essa aqui tem, né? Em dobro, triplo, 12 vezes mais. Tem muita. E tem muito queijo também. Delícia. Mas eu vou falar pra vocês. Ela é boa. Não é nem perto de uma pizza assim, tipo 5.0. Não achei nada absurdo. Ela é gostosa. Ela é bem recheada. Mas ela parece que falta um tempero, sabe? Tipo assim... Não amei. Eu daria uns 3.8, 4.2... Batendo lá no 4.3. No máximo. Mas já que ela tá aqui, eu tô aqui também, né? E uma coisa que essa pizza tem de diferente... Eu sempre peço frango atupiry. Eu amo frango atupiry. É que o frango dela, ele tá seco em cima. Vocês conseguem ver? Olha. Poderia ser uma qualidade por ficar... Opa, caiu. Poderia ser uma qualidade por estar crocante? Poderia. Mas nesse caso, ele dá um aspecto de seco, não de crocante. Então, eu não achei legal, não. Então, agora, vamos pra de 4 queijos. De pior avaliação. Gelada, tá? Gelada. Essa aqui dá vontade de dobrar ela em 7 vezes. Daí, ela fica uma massa mais ou menos boa. Não tem gosto de nada. Não tem gosto de massa só. Agora, eu peguei um gorgonzola aqui. Mas, realmente, assim... 4 queijos, 4 queijos. Acho que não tem nenhum aqui. Talvez o gorgonzola em alguns pontos específicos da pizza. Porque, realmente, a primeira mordida eu não senti nada. É uma pizza... Como que eu vou falar isso? Ela não tem graça nenhuma. Parece que eu tô comendo só a massa da pizza, né? Daí, se for pra pedir só a massa, eu não pediria. Eu gosto mesmo é do recheio. A massa em si, ela é bem gostosa. Porém, na minha opinião, não tem a mínima graça comer só a massa da pizza. Então, realmente, assim... Não tem... Não gostei. Não gostei. Ponto final. Acabou. Vou parar de enrolar. Agora eu vou pra de melhor avaliação. De 4 queijão. Bem molão. Essa massa aqui, ó. Ela tá meio... Massa. Hum... 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 Essa aqui... Meu Deus. Eu nem sou muito de pizza de 4 queijos. Mas, assim... Ela dá de 10 a 0, né? De frango catupiry. 10 a 0. Ela tá bem molhadinha. Tem um catupiry aqui no meio. Sente o gosto de gorgonzola. Nossa, tá realmente... Incrível. Olha a grossura. Tamanho de recheio que tem. Tem muito recheio. Muito mesmo. E, realmente... Nossa, tá muito cremosa. Hum... 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 No quesito 4 queijos, realmente, eu dou 5.0. E essa pizza tá incrível. Ela tem uma massa... Olha. Ela é fofinha. Parece um pãozinho, assim... Interessante. Diferenciado. Hum... Muito, muito, muito bom. Essa eu amei. Hum... E agora vamos para o mais esperado momento, pelo menos por mim. Porque temos aqui a pizza doce de Nutella com morango, da melhor avaliação... Gente, olha essa pizza. Que bizarra. É muito bonita. Olha isso! Ah! Eu tô salivando. Puxando aqui. E essa é a de pior avaliação. Ué, 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 ué... Não entendi. Ela tem uma geleia de morango, é isso mesmo? Será, produção? Do Itaidi. Do Itaidi. Só sei que é isso. Temos aqui Nutella com morango. E olha a diferença da massa. da massa. Ela tem uma massa muito dura, barra, crocante. Não sei se isso cabe como crocante ou como duro, porque ela é mole se você aperta, porém ela é crocante, entendeu? Deu pra ter ideia? Ela é dura, eu acho. E essa aqui, ela já despenca mais, ó. Tem uma diferença bem grande entre as duas no sentido massa. Tem que me segurar aqui, porque eu não tô conseguindo falar com vocês, porque o cheirinho de Nutella com morango tá absurdo. Então, vamos começar com a pior avaliação, que é essa belezura aqui, né? Linda ela. Primeiro ponto muito positivo, é Nutella de verdade. É muito difícil nos locais, é Nutella-Nutella, porém, sei lá, né? Não dá uma tristeza olhar isso? Tanto de recheio que tem, não dá nem pra enxergar, quase. É, isso me entristece, assim, eu gosto de cobertura, recheio em cima de uma pizza. Não só da massa, assim, sabe? Dá uma tristeza até. Hum, mas é isso. O morango tá meio múrcio, mas acho que é porque a pizza veio quente. Nesse momento não está quente, ela está gelada. Ela não veio quente, né? Não veio quente, né? Não, veio gelada já. Gelada não, veio fria, né? É, enfim. Ela tá fria, como eu já comentei com vocês da salgada. E ela é muito assim, ó. Acho que isso fala mais do que mil palavras. Entenderam? Nem movimentou a pizza. Ela tá em choque aqui. É isso que eu tinha pra falar pra vocês. 1.8, por que será? Mas agora nós vamos para o 5.0. Olha a diferença do morango de uma e de outra, que aí já tem, né, uns reais a mais que a gente já entende. Morango é caro, né? Morango é caro. Eita, caindo o chocolate. Não sei. Eu seria uma péssima pessoa se eu quisesse comparar as duas. Não tem como, gente. Não tem como. Só que é tipo assim, o céu. O céu, sabe? O céu deve ter um gostinho muito saboroso. É isso. O gosto de céu. É muito bom. Muito. O chocolate tá muito derretido. Não tá tão quente assim. Óbvio que também eu provei a salgada, etc. Mas olha o tanto que tá derretido esse chocolate. Cremoso, sabe? É muito diferente. E embaixo ele tem a Nutella. Então realmente é o que eu comentei. Ele tinha os pedacinhos de chocolate. E embaixo a Nutella. Não tô conseguindo falar, gente. Não tô conseguindo concentrar com esse negócio aqui do meu lado. É bonito demais. Hum, linda, viu moça? Então pra finalizar, meu comentário final é nota 10 pra pizza doce da melhor avaliação. 10 mesmo, porque ela é perfeita. E pra de 4 queijos também. Pra de frango catupiry eu daria uns 6, assim, sabe? Mais baixo, porque eu não gostei tanto. Mas a de pior avaliação é essa doce. Meu Deus, sério. Tadinha dela. Sinto dó. Dá uma tristeza de ver. Porque ela é muito fininha. Muito sem recheio. Sabe? Tadinha, gente. Tadinha. Mas enfim, eu daria uns 2. E pra salgada, uns 3 também ali. É realmente uma diferença gritante entre a melhor e a pior avaliação dessa vez. E então vamos ler as avaliações. Melhor. Rick, 5 estrelas. Melhor pizza do Rio de Janeiro. A massa é bem italiana e o recheio é sempre impecável. Muito macia e saborosa. Concordo demais. Larissa, 5 estrelas. Você não vai se arrepender. Pizza incrível e super saborosa. Ingredientes de muita qualidade. Realmente, na de 4 queijos, você percebe que são queijos muito bons. Porque eles são muito saborosos. Julho. 5 estrelas. Pizzas com sabores incríveis e uma massa impecável. A massa é tudo de bom. Tudo de bom. Eu deixaria um pouquinho mais crocante só. Pior avaliação. Janaína, uma estrela. Pior pizza que já comi na minha vida. Uma vergonha. Sem recheio nenhum. E a massa dura. Eu vou ter que concordar. Realmente, eu mostrei pra vocês, né? Que a massa se dá aos petelecos e nada acontece. Só os nossos dentes lindos e maravilhosos que conseguem vencer essa guerra, essa batalha. Carolina, uma estrela. Pizza sem sabor e sem sal. Não recomendo jamais. Paula, uma estrela. Que decepção. Péssima experiência. A massa da pizza dura. E totalmente sem recheio. Uma vergonha. Realmente, gente, é comentário geral, é sem recheio e tipo assim... Visivelmente falando, vocês já conseguem concordar com a galera aqui. Porque realmente não é uma coisa nem que você precisa provar. Só de ver elas, você já percebe uma diferença muito grande. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag pizza. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!